Olá, sou a professora Afoncina Soares, instrutora do eixo de informática do Senac Ceará, e estou aqui para ensinar vocês a criar uma tag de bolo de forma simples e criativa, usando a ferramenta Misturar, do aplicativo CorelDRAW. Para esse exemplo, nós vamos criar um novo documento. A unidade de medida que eu vou utilizar aqui será os centímetros. E o nosso documento terá 12 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. O número de página é 1, modo de cores CEMIC, resolução da renderização 300 dpi, e modo de visualização aprimorado. Eu vou inserir aqui o exemplo que nós vamos fazer para você poder acompanhar. Bom, nós vamos fazer inicialmente três círculos. eu vou pegar aqui a ferramenta Elipse, vou segurar a tecla Ctrl e arrastar. Vou fazer uma outra Elipse menor, aqui no cantinho, também segurando a tecla Ctrl, para ficar um círculo perfeito. vou trocar de ferramenta. Vou colorir o círculo menor de rosa. O contorno desse círculo menor será nenhum, então aqui na barra de opções eu vou escolher nenhum. Vou duplicar esse círculo, vou pressionar a tecla mais, o teclado numérico. Já pressionei, agora eu vou puxar para cá. Vejam que já tem dois círculos, né? E o círculo maior, eu vou selecionar e vou colorir de rosa também. Nós vamos usar como exemplo essa tag aqui do lado direito, para o nosso exercício de hoje. Nós vamos pegar aqui a ferramenta Misturar, vamos clicar no círculo pequeno e puxar até o outro círculo pequeno. Agora nós vamos botar este caminho contornando o círculo grande. Nós vamos mudar este caminho. Então aqui na barra de opções, você vai clicar no botão Propriedade do Caminho, Novo Caminho e vai clicar no círculo grande. Para fechar todo o caminho, nós aqui na barra de opções, vamos procurar o botão Mais Opções de Mistura, Misturar em Todo o Caminho. Percebam que os círculos ficaram distantes um do outro. Se você quiser aproximá-los, você vem aqui na opção Misturar Objetos e aumenta aqui o número de etapas. Pronto. Agora eu vou mudar de ferramenta, vou clicar na ferramenta Seleção, vou clicar fora, vou clicar no meio para selecionar o círculo, vou trazer o círculo para frente com a tecla Contra Page Up e vou mudar a cor do contorno do círculo grande. Então, eu vou escolher aqui para o nosso exemplo a cor branca, vou clicar com o botão direito do mouse, na cor branca, vou aumentar a espessura do meu contorno. Pronto. Foi feita aqui a primeira etapa. A próxima etapa vai ser a gente dividir o nosso círculo em duas cores. Eu vou desenhar um retângulo com a ferramenta de retângulo, um retângulo mais ou menos aqui, pegando aqui por fora é a metade do meu círculo grande. Vou pintar da cor branca, porque aqui eu escolhi o branco. Vou colocar o contorno Nenhum. Pode ser aqui na barra de opções, onde tem a espessura do contorno, eu não posso escolher aqui Nenhum. E com o mouse, eu vou clicar em cima do meu retângulo, com o botão direito do mouse, e escolher a opção Power Clips Dentro. Vou colocar o retângulo dentro do círculo grande. Cliquei no círculo grande. Bom, agora a gente vai o quê? Importar a imagem e colocar a imagem aqui. Eu peguei a minha imagem da internet. Então, eu vou Arquivo, ela já está salva no meu computador, que eu já salvei. Então, eu vou agora importar para o Corel. Arquivo, Importar. Ela está aqui na pasta Imagens. Está aqui o bolo. E vou clicar no botão Importar. Quando você for colocar no Corel, você clica e arrasta, delimitando o tamanho do seu desenho. Ó, pronto. Lembrando a você que... Lembrando a você que é interessante que a imagem, ela respeita os direitos autorais, né? De criação. Dê preferências a imagens livres, tá certo? Frees. Ou que sejam disponibilizadas de graça, né? Para você usar da maneira que você quiser. Bom, agora vamos colocar aqui o nome, Bolo da Vovó. Vou pegar a ferramenta Texto. Eu gosto de escrever na área de rascunho. Bolo da Vovó. Vou mudar de ferramenta. E vou escolher aqui uma fonte. Eu vou usar uma fonte muito comum, que é a Brush Script. Vou puxar aqui e colocar. Para aumentar de tamanho, eu vou clicar nos cantos, para não deformar a fonte. E vou colocar a fonte no tamanho... Na cor do bolo. Marrom, combinando com o chocolate. Pronto. E aí, eu vou pegar de novo a ferramenta Texto. Vou colocar aqui o telefone. Não esquecer de botar o DDD. Bom, para o telefone, eu dou uma dica de você usar uma fonte limpa. Que não seja manuscrita. Para não confundir os números. Tá? O 1 com o 7. O 5 com o 3. Então, eu vou usar aqui o Arial. Que é uma fonte comum, né? Muito limpa. E lembrar também que o número do telefone não deve concorrer com a marca da sua tag. Tá? Da sua empresa. Então, você coloca um tamanho menor. Tá? Que seja um tamanho menor. Que fique legível. Né? Mas que não concorra com a marca do bolo. Pronto. Aqui eu optei em 16. Se você quiser botar a mesma cor, é interessante. Pronto. Aí é só o arquivo salvar. E tá pronta a nossa tag. Se você quiser publicar a sua tag em redes sociais, você tem que salvar para a web. Você vai aqui em arquivo. Exportar para. Exportar para a web. Deixo aqui a dica para você exportar no formato PNG, porque o fundo fica transparente e você pode vincular em qualquer mídia. Salvar como. Você coloca um nome e só salvar. Pronto. Sua tag está pronta para você botar em qualquer rede social. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Almeida Legenda Adriana Zanotto